Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gabriela com mais uma videoaula, ainda no capítulo 6, sobre doenças transmissíveis, só que agora parte 4, que fala sobre as verminoses, doenças transmissíveis causadas por vermes, ou também chamadas de heomitiasis, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre as verminoses no contexto do Brasil, né? As verminoses mais comuns que acontecem no nosso país e boa parte delas, pessoal, ocorrem principalmente pela falta de saneamento básico em muitas regiões, como é o caso aqui no nosso país, tá? Então muitas regiões aí do Brasil não tem abastecimento de água correto, não tem uma rede de esgoto, muito menos fósseis sépticas. Isso vai trazer para as pessoas moradoras dessas regiões um contato mais frequente com esses dejetos. E muitas vezes esses dejetos estão contaminados com vermes, causando então a transmissão, tá? Todas as verminoses devem ser combatidas principalmente pelo tratamento dos doentes, pelo saneamento básico e também pela higiene pessoal. E aí a gente vai ver também algumas medidas específicas para cada verminose que a gente vai estudar. A primeira verminose que nós vamos estudar é a teníase e cisticercose. São verminoses causadas pelo mesmo verme, porém com forma de transmissão diferente. Dependendo da forma de transmissão, a doença pode se chamar teníase ou cisticercose. A gente vai ver quais são as características de cada uma dessas doenças, tá? Lembrando que não são a mesma doença, tá? São doenças diferentes causadas pelo mesmo verme. Bom, qual é o verme que causa teníase e cisticercose? É a tênia. Essa tênia também é chamada de solitária, porque normalmente só há um verme desse aí dentro do corpo do organismo, tá? Elas são muito comuns, são uma verminose muito comum aqui no Brasil. Elas têm um corpo achatado, tá? Por isso que fazem parte do grupo de verme que a gente chama de plateominto, tá? Elas são longas e parecem uma fita, né? Porque ela tem esse achatamento. Elas podem atingir até 8 metros de comprimento. Agora, pensa 8 metros de comprimento de um verme dentro do corpo de uma pessoa. É complicado, né? Então, a gente vai ver quais são as formas aí de evitar essas contaminações. Existem dois tipos de tênias, tá? A tênia, no escrito no latim, olha só, sem acento no latim, tá? Em português com acento, olha só. Tênia sólion e a tênia saginata, tá? As duas são diferentes enquanto ao seu corpo, a sua forma de scólax, né? Que é tipo o tipo da cabeça diferente. E tem ali também os hospedeiros intermediários diferentes. A gente vai ver o que significa isso, tá bom? Então, vamos para o corpo da tênia, o corpo desse verme. Esse verme, ele é composto por uma cabeça que a gente chama de scólax, tá? E apresenta ventosas, que são como ganchos que se prendem no corpo do hospedeiro para se nutrir ali, de acordo com o corpo do hospedeiro. Abaixo dos cólax, ou seja, depois dos cólax, vai ter um pescoço, também chamado de colo. E o corpo, né, que é formado por uma série de anéis ali, que são fragmentos, né, pedacinhos dela, que a gente chama de proglotes. Então, no geral, é scólax, pescoço e as proglotes, tá? O crescimento de oatênia ocorre da região do pescoço até as proglotes, então ela vai aumentando o comprimento dela de acordo com o passar do tempo dentro do corpo de um hospedeiro. Então, percebam aqui, ó, aqui eu tenho um modelo de duas tênias. A tênia aqui tem uma cabeça meio triangular, a gente chama de tênia sólion, já aquela que tem uma cabeça meio quadrada é a tênia saginata. Mas as duas são tênias, as duas vão ter um pescoço e vai ter as proglotes que vão crescendo de acordo com o desenvolvimento dessas tênias, ok? Lembrando que elas são solitárias, então, portanto, elas são hermafroditas, né, pessoal? Elas conseguem se reproduzir sozinhas através da autofecundação. Então, não precisa ter duas, dois vermes no corpo da pessoa pra elas se reproduzirem. Elas se reproduzem sozinhas e esse acabou sendo o grande problema dessa verminose. Bom, falando aí um pouquinho das tênias, né, como eu já falei, elas são hermafroditas, capazes de autofecundar e aí as proglotes vão se encher de ovos, a gente diz elas engravidam, né? Então, cada proglote, que voltando aqui na imagem, cada quadradinho desse aqui que a gente tá vendo, tá, é chamado de proglotes. Então, imagine uma tênia que pode atingir 8 metros de comprimento, cada proglote cheia de ovos. Então, são centenas de ovos distribuídos aí dentro do corpo do indivíduo que acaba saindo pelas fezes porque é no intestino que esse verme vai se encontrar, tá? Para sua reprodução, as tênias precisam de dois hospedeiros, olha só, dois hospedeiros. O primeiro hospedeiro a gente chama de hospedeiro intermediário, que não tem nada a ver com o tempo que o verme fica dentro do corpo desse hospedeiro, tá? A palavra hospedeiro intermediário significa dizer que o verme fica no corpo do animal ou da pessoa, enfim, sem se reproduzir. Aí a gente diz que é o tipo de hospedeiro, que é um hospedeiro, prof, é o corpo no qual vai hospedar o verme, o verme vai ficar dentro, tá? Então, o hospedeiro intermediário é aquele corpo no qual o verme não consegue se reproduzir. Geralmente, é o porco ou o boi. Na realidade, cada tênia tem a sua preferência, né? A tênia sólion, ela tem a preferência para o corpo do boi. E a tênia saginata tem preferência para o corpo, perdão, troquei. A tênia sólion tem uma preferência para o corpo do porco. E a tênia saginata para o corpo do boi. Vou voltar aqui, ó. A sólion do porco, que ela é triangularzinha, ó. A gente encontra esse verme no corpo do porco, contaminado, obviamente. E essa saginata vai estar no corpo do boi. Ela tem uma cabecinha quadradinha, tá bom? Então, é isso. Bom, e o que seria o hospedeiro, então, definitivo? O hospedeiro definitivo, pessoal, é aquele corpo que vai hospedar o verme. E lá dentro, o verme consegue se reproduzir. No caso dessa verminose, o hospedeiro definitivo é o homem. É dentro do homem que o verme consegue se reproduzir. Da origem ali, é várias proglotes grávidas. E dentro do intestino, as proglotes se soltam, tá? Liberando ali centenas de ovos que saem pelas fezes. Daí já fica a charada, né, galera? Então, se a pessoa faz as necessidades fisiológicas, defeca ali numa região que não tem saneamento, os ovos infestados ali nas fezes do indivíduo vai espalhar essa verminose adiante, tá bom? Então, mais ou menos, é dessa forma. Então, como eu já falei pra vocês, o proglote é cheio de ovos, sai junto com as fezes. E aí, então, o que é que vai acontecer? Numa região sem saneamento básico, a água da chuva ou, enfim, as fezes da pessoa que tá contaminada com esses ovos chegam até uma grama ali, o verde, né? E o porco ou boi que for se alimentar de uma região que está contaminada, vai ingerir os ovos. Dentro do corpo do porco ou do boi, depende, né, se for tenha sólion ou saginata, o ovo se transforma em larva. Essa larva a gente chama de cisticerco, tá? A larva se chama cisticerco, que na realidade essa larva é já a formação do scólex, que é a cabecinha do verme que fica presa ali no músculo do corpo do porco ou do boi, tá? O cisticerco é chamado popularmente como canjiquim ou pipoca, porque é uma bolinha branquinha que fica ali presa no músculo do animal. Quando a gente vai se alimentar desse animal, se a carne for mal cozida ou mal passada, né, a pessoa vai ingerir o cisticerco ali, que vai entrar pelo trato digestivo, vai se empreender, porque já tem as ventosas no intestino do indivíduo, e daí então vai se desenvolver. O scólex já tá ali, que é a cabeça do verme, só vai dar origem ao pescoço e as proglotes que vão crescendo no decorrer do tempo, ok? Então começa ali a formação do indivíduo, tá? Então aqui tá mostrando, ó, um tipo de tênia. Aqui a tênia, ó, aí eu vou começar por aqui, ó. A pessoa vai comer aqui a carne cheia de cisticerco, que são as larvas, a carne mal passada, né, porque quando a gente passa bem a carne, esses vermes morrem. Mas quando a gente come a carne mal passada, ela pode vir cheia de cisticerco, a gente não consegue ver, que é muito pequenininho. E aí quando ingerimos isso, as proglotes vão se prender no intestino, ela vai começar a crescer, nas fezes saem os ovos, o animal que tá ali num ambiente que não tem tratamento de esgoto, come o alimento dele contaminado com os ovos, isso aí se prende no corpo dele, a carne do animal fica cheia de cisticerco, a pessoa come de novo e fica nesse ciclo contínuo aí, que é o ciclo da tênia. E lembrem-se que esse ciclo é o ciclo da tênia, ok? A tênia não tem tubo digestório, então ela vai digerir o alimento já digerido do corpo do indivíduo. Lembre-se que ela fica dentro do intestino, no intestino o alimento já tá digerido, o nosso alimento que a gente come, já passou pelo sistema digestório, tá ali só sendo absorvido. Então as tênias acabam aproveitando o alimento que a gente digeriu e ela vai só absorver pra sua própria nutrição. Consequentemente, a pessoa vai perder nutrientes ali, tá? Quais são os sintomas da tênia? Dor de cabeça, mal-estar, diarreia, dores abdominais, anemia e fraqueza, tá? Tendo esses sintomas, a pessoa vai ao médico e rapidamente é diagnosticada através do teste de exame de fezes. É encontrado ali os ovos e o médico vai passar pra essa pessoa ali um remédio antiverme, um vermífugo, né? E aí a gente vai, depois de alguns dias a pessoa já tá livre daquela verminose. É muito prático e fácil de tratar e combater, né? Agora, isso aqui foi a tênia, quando a gente fala sobre ciste, cercose, muda um pouquinho, tá, pessoal? Já já a gente vai falar sobre isso. Então, a tênia tem tratamento, tem cura e tem prevenção. A prevenção é evitar ingerir carne de porco, de boi mal passada, né? De origem duvidosa. Regiões que a gente não sabe de onde veio e tal. Evitar essa carne mal passada aí e investir em saneamento básico pra não ter esse ciclo aí de passagem desses vermes. Vamos ver agora o que é que muda da tênia para a ciste, cercose, já que são causadas pelo mesmo verme, né? Na realidade, a tênia é provocada por tanto a tênia sólion quanto a saginata. Só que na ciste, cercose, isso acontece com a tênia sólion, tá? Só com a sólion. Então, a gente tem aí. Como é a forma de transmissão? Na ciste, cercose, não é mais a ingestão de carne, tá? Mal passada, não. É através da água contaminada, das verduras e legumes mal lavadas, tá? Neste caso da ciste, cercose, prestem bastante atenção agora, o que muda da ciste, cercose, para a tênia, é que na ciste, cercose, a contaminação vai ser exatamente igual à contaminação do animal, do porco ou do boi, na tênia. Lembra que na tênia, o porco ou o boi se contamina comendo ali os vegetais e leguminosos contaminados pelas fezes? Então, quando a gente passa a fazer o papel desse animal e ao invés de comer a carne mal passada, a gente vai lá na, por exemplo, na plantação, né? Tem gente que faz horta, vou ali na horta, colho a maçã, colho a cenoura, colho o que for ali e não lavo direito e aquele solo estiver contaminado com ovos de tênia, sólion, tá? Eu vou ingerir ao invés do scolex, né? Que é o ciste seco, a gente vai ingerir o ovo, né? E quando a gente ingere o ovo, a passagem desse ovo pelo nosso corpo é diferente da última contaminação que a gente falou. Então, quando a pessoa ingere o ovo, o ovo se rompe e transforma-se em larva, que são os ciste cercos, né? Essas atravessam a parede intestinal, elas não ficam presas no intestino, elas atravessam a parede, caem na corrente sanguínea, são distribuídas por várias partes do corpo, às vezes se instalam em vários órgãos e músculos, inclusive nos olhos e no coração, podendo ir também ao cérebro, tá? Então, a ciste cercose é mil vezes mais perigosa do que a teníase, por causa dessa situação na qual as larvas vão percorrer caminhos diferentes, e aí, então, quando elas percorrem e se fixam em órgãos diferentes, como eu já falei, nos músculos, olhos, cérebros, aí ela vai se transformar em ciste cerco, tá? Então, a grande maioria, olha como eu já falei, se fixa no cérebro, causando a neurocisticeercose, que é a forma mais grave da doença, tá? E pode causar crises de convulsão, hipertensão craniana, que são dores na cabeça e vômito, e hidrocefalia, que no caso é o acúmulo de água no cérebro. Olha aqui um cérebro cheio de ciste cerco, cheio de cistos, olha só essas bolinhas aqui, isso aqui acontece, tá, pessoal? É uma doença bem grave, e quando chega neste parâmetro aqui, dependendo de onde está os cistos, a cirurgia não acontece, por causa dos riscos, tá? Então, aí a pessoa já está desenganada, ou seja, já tem ali um caso de morte, tá bom? E qual que é a prevenção? A prevenção é muito simples, e todos nós podemos fazer, que é lavar bem as verduras, frutas, legumes, antes de ingeri-los, quando formos ingeri-los crus, tá? Então, a doença é bem grave, a gente precisa ficar de olho. Então, aqui está o resuminho da ateníase e ciste cercose, olha só, na ateníase, pode acontecer com a tenia sóleo, uma saginata, como eu já falei, a sóleo vem do porco, e a saginata vem do boi, tá? Tanto que a sóleo também pode provocar ciste cercose, que foi essa última que a gente viu. Na ateníase, a transmissão é por causa da carne mal passada, né? E a manifestação está aqui, a prevenção também. Beleza, vamos passar para a próxima verminose. A esquistossomose, olha que nome esquisito para uma verminose, né? É tão esquisito que tem esse nome de esquistossomose, tá? Existem algumas espécies de esquistossomo, que é o nome do verme. No Brasil, a espécie encontrada é Xistosoma mansoni, olha só, pessoal, é escrita em latim. Parasita responsável por uma verminose de maior ocorrência, né? Aqui no Brasil, a gente pode chamar essa esquistossomose de barriga d'água, a gente vai entender porquê. O esquistossomo, é diferente da tênia, ele tem sexo separado, tem um verme fêmea e macho, tá? Na tênia é hermafrodita, tem os dois sexos em um verme só, e aqui o sexo é separado. O macho tem um corpo achatado, por isso eles fazem parte também dos plateomintos, ele mede cerca de um centímetro, bem menor do que a tênia, né galera? A fêmea tem um corpo cilíndrico e fica dentro do corpo do macho, tá? A fêmea costuma se alojar dentro do corpo do macho, num lugar que a gente chama de canal ginecófiro, tá? O canal ginecóforo, ela fica presinha ali dentro, eu vou mostrar a imagem já já do verme. É uma imagem esquemática, né? Que mostra aí, então aqui são os dois vermes, ó, esse que parece uma casca de banana é o macho, e esse fininho aqui dentro é a fêmea, eles ficam assim, abraçadinhos lá dentro, tá? Bom, a esquistossomose atinge milhões de brasileiros, é uma pessoa infectada, tem os vermes adultos no vaso sanguíneo, no fígado, diferente da última verminose, né? No fígado, os vermes se instalam nos vasos sanguíneos, onde as fêmeas se depositam mais de 300 ovos por dia, como os ovos têm um espinho, o ovo vai perfurar o vaso sanguíneo e vai cair na cavidade intestinal e ali eles vão ser eliminados através das fezes também. Então, acaba sendo uma forma também de a gente identificar que verminose é que a pessoa tem através do exame de fezes, tá? Por isso que é muito importante, galera, fazer anualmente aí os exames de fezes para identificar essas possíveis germinoses. Percebam o ovo do esquitossoma, olha só, com o espinhozinho aqui, como foi falado anteriormente. Bom, em regiões sem saneamento básico, olha só, os ovos podem cair diretamente nos rios ou lagos. Se cair no lago, o que é que vai acontecer? Na água, os ovos vão se transformar em larva, uma larva ciliada, aqui está a imagem dela, a gente chama essa larva de miracídio, e aí quando ela está na água, já transformada em miracídio, elas vão nadar livremente e se estiver nessa água a presença de um molusco, chamado de um caramujo, né, galera, do gênero biofalarian, que é esse aqui, ó, parece um caracolzinho, mas é um caramujo bem menor, essa larva entra no corpo do biofalarian, tá? E vai se transformar numa outra larva, lá dentro do caramujo, ela se transforma nessa larva aqui que a gente chama de cercária, tá? Então, lá dentro, há transformação de uma larva por outra, do miracídio para uma cercária. Quando ela se transforma em cercária dentro do corpo do caramujo, ele sai do corpo do caramujo de novo pra água, e aí se a pessoa estiver andando na água descalço, essa larvinha aqui, tá? A cercária, ela vai entrar na pele da pessoa e vai cair na corrente sanguínea da pessoa, tá? Então, é a forma de transmissão passando ali pelo corpo, pelo pé, entra na corrente sanguínea das pessoas e aí ela se transforma, ela se desenvolve, vai se transformar no corpo adulto, o corpo adulto é a fêmea e o macho juntos, tá? O verme adulto, olha só. Então, vamos ver aqui, ó, a pessoa está aqui andando descalço no lago, a cercária entra pelo pé, vai pra corrente sanguínea, tá? Se instala nos músculos, vira adulto, coloca seus ovos, os ovos têm espinhos, rompem ali, caem dentro do intestino do homem, a pessoa vai lá, defeca numa região que não tem saneamento básico, os ovos caem no rio de novo, tá? Os ovos se transformam em miracídio, que é essa larva aqui, essa larvinha entra no corpo do caramujo, no caramujo se transforma em cercária, a cercária passa pra água e da água passa pra pessoa e passa de novo nesse ciclo novamente, tá bom? Então é assim que acontece. Quais são os sintomas da esquistossomose? Diarreia com sangue, tá? Dores abdominais, falta de ar e aumento do fígado e do baço, tá? Por isso que a gente chama de barriga d'água, porque o aumento do fígado e do baço traz um inchaço muito grande na parte abdominal da barriga e parece que tá cheia de água a barriga, porque a pessoa geralmente é, fica desnutrida, né? Tem um aspecto de magro ali, caquete, que é uma barriga gigantesca, né? Então a barriga d'água vem desse sentido. Tá aqui uma imagem mostrando como é que acontece, tá bom? Então tá aqui o resuminho da esquistossomose, agente etiológico, ou seja, aquele que causa doença, xistosoma mansoni, transmissão, penetração da lava pelo pé, a manifestação que a gente falou nesse instante e a prevenção é saneamento básico, tratar os doentes e não entrar em contato com água contaminada, descalço, né, pessoal? Não entrar em contato com essas águas aí. Então vamos lá. Próxima doença, quem tem nojo aí, galera, vai ser difícil, tá? Mas a gente precisa estudar, precisa conhecer essas doenças, tá? Então a gente vai ter que encarar essas imagens aí. A ascaridíase. A ascaridíase é uma doença provocada por um verme nematódio, tá? Chamado de ascaris lumbricoides, tá? A palavra, o nome científico em latim. E o nome popular é chamado de lombriga. A lombriga mede cerca de 5 a 40 centímetros, tá? De comprimento. E quando adulta vive no intestino delgado do homem. Aqui é uma imagem de intestino delgado com verme lá dentro, tá? Os ovos da lombriga saem com as fezes também da pessoa infectada, né, infestada ali. E quando não tem saneamento básico, de novo, olha só, podem chegar ao solo e contaminar a água e os alimentos. As crianças que costumam lavar a mão à boca, né, mão suja de terra, se contaminam muito facilmente com essa verminose. As lesões acontecem no pulmão, os sintomas, né, são lesões no pulmão, cólicas, dores intensas no abdômen, enjoo, falta de exposição e muita fraqueza. Pode ocorrer também perda de peso, entre outros problemas. Se não for tratada, a pessoa contaminada pode ter um intestino cheio de vermes que entope, obstrui o intestino e pode levar à morte. O diagnóstico é muito fácil de fazer através também do exame de fezes, logo que é ali que os ovos desses vermes ficam. E existem medicamentos simples que matam essas verminoses, então a morte, o risco de morte é menor porque do fácil diagnóstico e fácil tratamento. Entre as medidas de combate da ascaridíase é o tratamento de água, né, usar água ali tratada, fervida, né, e lavar as mãos das crianças antes da alimentação e ter cuidado ali com os alimentos que a gente ingere cru, lavando bem se precisa deixá-los de molho. Então, tá aqui o ciclo da ascaridíase, tá, pessoal? Vamos entender. Depois que a pessoa tá infectada, o verme fica no intestino, lá ele coloca os ovos que vão pras fezes, tá? Nas fezes, é, a pessoa, se não tiver saneamento básico, vai ingerir o alimento contaminado por esses ovos. Quando entra no corpo da pessoa, os ovos caem na corrente sanguínea, tá? E aí vai infectar ali o fígado, vai pro coração também, vai aos pulmões, né, passam por vários órgãos, tá? E quando passam por esses órgãos trazem algumas lesões, tá? Por isso tem essas lesões aí em alguns órgãos, tá bom? Bom, tá aqui o mapa conceitual do ascaridíase, tá? Tô dando aqui alguns mapas conceituais pra isso ficar mais fácil do estudo, tá, pessoal? Coloquem no caderno o mapa conceitual que vai ficar muito mais fácil pra vocês estudarem. Bom, agente etiológico, causador da doença, ascaris lombricoides, transmissão, ingestão do ovo através da água ou alimento contaminado, manifestação taquídea, ré, fraqueza, prevenção, saneamento básico, tratamento dos doentes e higienização. Próxima doença, ansilostomose, tá? Também chamada popularmente como amarelão ou ansilostomose, que é o nome mais científico. É uma verminose causada por dois tipos de nematódeos, pode ser o ansilostoma do Odenale ou o necator americanos. No Brasil, o verme mais comum pra esse tipo de doença é o ansilostoma do Odenale, tá? Bom, aqui tá a imagem do verme, ele é bem pequenininho, ele tá aqui preso na parede do intestino, a maioria dos vermes tem afinidade à parte intestinal, que é requinutriante, né? É onde vai o nosso alimento digerido. Então, os vermes adultos, machos e fêmeas vivem no intestino delgado do homem, medem bem pouquinho, cerca de 0,8 a 1,3 cm de comprimento. Eles têm estruturas cortantes na boca, nas quais eles grudam, fixam na parede do intestino, provocando sangramentos, tá? O que pode trazer também as fezes com sangue, né? Devido a esse sangramento que eles provocam. Aqui tá a imagem fantasia das partes bucais, né? Desses vermes, tá? Então, como eu já falei, o sangramento pode evoluir pra hemorragias e por causa da hemorragia a pessoa fica com a pele pálida, amarelada, o que traz o nome da doença popular, né? Que é o amarelão, tá? Devido a perda de sangue. As crianças que possuem muitos vermes podem ter seu crescimento físico e mental retardado, né? Reduzido, atrasado. O macho e a fêmea casalam dentro do intestino humano. Cada fêmea produz milhares de ovos que saem nas fezes. Também a forma de detecção dessa verminose através de exames de fezes. encontrados, encontrando as condições favoráveis no solo úmido e quente, né? Os ovos vão se transformar em lavas e também passam pela pele, tá? Então, a infecção aí é através da pele, tá, pessoal? Então, a silostomose, assim como as caridíase, as larvas entram na pele, vão pra corrente sanguínea e atingem vários órgãos, tá bom? Então, aqui, é... dentro desses órgãos passam pelos pulmões, causam tosse, os vermes ali acabam sendo engolidos, né? Tipo, quando tosse ele sobe, a pessoa engole de volta e aí, então, ele vai pro intestino. Aqui tá a imagem, ó, mostrando o ciclo desde a passagem do verme pela pele que vai pra vários órgãos, ó, chegando aos pulmões quando a pessoa tosse e vai a garganta, depois a pessoa engole de novo e vai pro intestino, tal, e ali ele... ele se transforma em adulto e se reproduz, liberando seus ovos nas fezes do indivíduo, tá? A ansilostomose tem tratamento com medicamento de combate ao verme, é preciso também tratar a anemia, né, que foi vinda pela perda do sangue, tá? Novamente, destaca-se que a melhor forma de prevenção é tratando os doentes e também o saneamento básico. No caso da ansilostomose, é importante usar calçados, né, em lugares, em regiões que tenham grande incidência dessa verminose, investir saneamento, tratar doentes e informar as pessoas sobre essa doença. Mais um aqui, ó, mapa conceitual pra vocês, tá? Trazendo o nome do agente etiológico, ansilostoma do ordenal, e a forma de transmissão, manifestação e prevenção, tá? Façam no caderno. Vamos lá. Próxima e penúltima doença, já estamos acabando, eu sei que ficou um pouquinho grande aqui, mas a gente precisa finalizar as doenças causadas por vermes, tá, pessoal? Então, a penúltima doença é enterobíase ou hostiuríase. Olha que nome complicado de dizer, né? É provocado por um nematódio, um verme, no caso, no corpo, chamado de nematódio, né? Que tem seu nome científico como enteróbios vermiculares ou hostiuros vermiculares, também conhecido como hostiuro, tá? O macho mede cerca de 5 milímetros, ele é muito pequenininho, a fêmea é um pouquinho maior, sempre as fêmeas são um pouquinho maior pra poder caber mais ovos, tá? Logo que são as fêmeas que fazem isso. Então, ambos se desenvolvem no intestino grosso, depois de fecundada, a fêmea dirige-se a região do ânus ali, né? Deposita seus ovos e aí causa grande coceira naquela região. Então, a pessoa tá o tempo todo coçando, 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 e aí esses ovos passam pra roupa, contaminam a roupa de cama, o sofá, às vezes a pessoa se coça, esquece que se coçou, coloca a mão na boca e tem mais infecção. Então, o quadro geral dessa doença é isso, tá? Muita coceira na região anal que acaba sendo a forma de como se espalha os ovos pra outras pessoas também, tá? Então, a transmissão pode ocorrer de um indivíduo para outro e também pela autoinfecção que é quando a pessoa se coça e acaba levando a mão à boca, tá? Os ovos também podem ser encontrados em roupas de cama como eu já falei, pequenas infestações não apresentam sintomas mas quando o número do verme é muito grande pode ocorrer inflamação intestinal, perturbação do sono por causa da coceira e congestão na região anal, tá? Também é uma verminose muito prática e fácil de ser combatida, né? Com higiene, com exames frequentes de fezes, né? Pra detecção desses vermes, tá? E aí acaba sendo as formas aí de prevenção, tá? Limpeza dos lençóis com frequência, tá galera? Aqui tá uma imagem mostrando, ó, deixa eu só voltar aqui, aumentei demais, uma imagem mostrando aí a infecção, toda hora que eu aumento eu saio do slide, mas só um pouquinho que já volta, tá aqui, mostrando a infecção, tá? Então a pessoa vai ingerir os ovos, vai passar por algumas partes do intestino, tá? A larva eclode no intestino, se localiza na parte anal pra se colocar seus ovos, aí a pessoa se coça e fica nessa autoinfecção durante muito tempo, tá? Bom, a última doença causada por verme é larva mitranscutânea, tá? Ela é muito comum, talvez a mais comum de todas, tá? Algumas espécies de nematódeos, que são um tipo de verme de corpo cilíndrico que parasitam o intestino de cães e gatos chamado de Ancilostoma brasiliensis e Ancilostoma canino, tá? Produzem larvas que podem penetrar a epiderme. O que é a epiderme, prof? É a última região da pele, a parte mais superficial que a gente vê da pele, tá, pessoal? E aí esse verme se desloca através da pele abrindo túneis e provocando muita coceira. Então quando a gente consegue ver a verminose na pele, tá, pessoal? Na realidade a gente não consegue ver o verme, mas consegue ver o rastro que ele deixa na pele, tá? Essa doença é chamada de larva mitranscutânea, também chamada popularmente mais conhecida como bicho geográfico, dermatite pluriginosa e bicho das praias. Porque nas praias, no solo das praias tem a forma de contaminação também desse verme, a prevenção pode ser feita ao impedir o acesso aos animais tipo bichos, cachorros na praia porque ele nas fezes dele que esses vermes vão contaminar a areia se a gente deita na areia senta na areia daí essas larvas passam pra nossa pele causando o que a gente vai ver na imagem aqui, ó rastros olha só que ela deixa na pele também é muito fácil de tratar, tá, pessoal? um medicamento anti-vermífago ali que a gente só lembrando a gente precisa tá tomando um vermífago anualmente pra evitar essas proliferações de verme no nosso corpo tá, então é preciso realizar exames periódicos nos animais e na gente também pra detectar essas verminoses aí então tá aí mais uma imagem do vermezinho e a gente finaliza aqui ficou extenso mas eu espero que vocês tenham entendido tá um pouquinho aí sobre esse tema grande beijo pra vocês e até a próxima videoaula